É que é minha vizinha do muro do lado Tá na minha base enquanto os pais não tá acordado E na minha treta a putaria vira mato Só teca é minha horta que o pai vai plantar o saco Cavei, botei, plantei, empurrei Agora viciou e fica na minha bota A mãe dela pergunta e eu falo que eu não sei Cavei, botei, plantei, empurrei Agora viciou e fica na minha bota A mãe dela pergunta e eu falo que eu não sei Cavei, botei, plantei, empurrei Agora viciou e fica na minha bota A mãe dela pergunta e eu falo que eu não sei Soga mãe, doga, mãe dela veio com os papinhos Tanto nervosa querendo acusar Me desculpa se passou mãezinha Mas da tua filha eu vou ter que falar Pergunta lá, pergunta lá Quem é que pula o muro da minha casa Cateca carente querendo mentar Pergunta lá, pergunta lá Quem é que pula o muro da minha casa Cateca carente querendo mentar Pergunta lá, pergunta lá Quem é que pula o muro da minha casa Cateca carente querendo mentar É que é minha vizinha do muro do lado Prota na minha base enquanto os pais não tá acordado E na minha treta a putaria vira mato Só checa é minha horta que o pai vai plantar o saco Cavei, botei, plantei, empurrei Agora viciou e fica na minha bota A mãe dela pergunta e eu falo que eu não sei Cavei, botei, plantei, empurrei Agora viciou e fica na minha bota A mãe dela pergunta e eu falo que eu não sei Cavei, botei, plantei, empurrei Agora viciou e fica na minha bota A mãe dela pergunta e eu falo que eu não sei Soga mãe, doga, mãe dela veio com os papinhos Tanto nervosa querendo acusar Me desculpa se passou mãezinha Mas da tua filha eu vou ter que falar Pergunta lá, pergunta lá, quem é que pula o moro da minha casa com a tchaca carente querendo mentar?